Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos, 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 vamos. o Brasil mas não é coitado mas eu não tenho cuidado eu não tenho cuidado eu tenho cuidado eu não tenho cuidado Esse é o primeiro. Concentra no nosso controle, seja compacto, seja agressivo, você tem tempo, chance de counter-attack, vamos para o counter-attack, quando temos o bola, temos que manter o bola, 1, 2, 3, Alhamdulillahirrahmanirrahim, S.S. News 2! Aplausos Aplausos Eu US get 50 E! Deu du sua Aplausos Rute P üpp Dup Secular Transcrição e Legendas Pedro Negri